Esse novo modelo de ônibus, pode avançar. Barras verticais, aquelas que apareceu na foto, ajudam muito nas curvas no sentido anti-horário. No caso, quando o ônibus vai fazer uma curva no sentido anti-horário, você apoia nas barras. Tranquilo, o que eu mais sinto falta nesses ônibus modernos são essas barras. Elas são muito úteis. Para você ter uma ideia, essas curvas, elas têm um trajeto de ônibus, que é o do Boqueirão, que o ônibus não faz curva alguma. O ônibus praticamente faz uma ou duas curvas no máximo, vai direto até. Então, quase que não precisa nem das barras quando o sentido é transversal. Quase não precisa nem das barras, porque o ônibus vai direto. No meu sentido aqui, que eu moro no centro, até chegar no centro, só tem três curvas no sentido anti-horário difíceis. Curvas bem... E também, as barras verticais, elas sofrem uma coisa necessária para soltar os cintos com o ônibus em movimento. E na maioria das vezes, nem precisa das barras também, porque a cadeira está estável, você pode soltar o cinto, a cadeira não vai se movimentar no movimento da frenagem. Poucas manobras. Exige menos manobra no sentido transversal. Facilita a entrada e a saída do ônibus, pois o cadeirante fica de frente para a porta. Ou seja, você entra, você só precisa dar um giro ali e ficar de costas. Se o ônibus está muito cheio, você entra de costas. E na hora de sair, você já está de frente para a porta. Sai direto, não precisa fazer manobra. Ocupa muito menos espaço para manobra e movimenta menos as pessoas que estão ali. Naquele espaço. Aqui já é mais em relação a alguns detalhes que eu deveria me deixar em relação a esses espaços. Mas isso é, possivelmente, não vou utilizar mais o espaço transversal. Pode lançar rapidinho. Olha, deixa eu dar uma, avança um pouquinho ali. Olha o que fizeram nesse espaço. O cadeirante tem que se deslocar para cá, fixar a cadeira aqui. E ele fica pelo longe daquela manivela. E ele não consegue mexer lá, é muito longe. Entendeu? Tinha que ser mais próximo a coisa, não funciona. Esse sistema eu nunca consegui usar. E 90% dos ônibus são estragados. Estou chutando o porcentagem. Mas, na maioria dos ônibus que eu utilizei, aquele cabo de aço estava arrebentado. Esse sistema que eu estou desenvolvendo não utiliza cabo de aço. Pode lançar. Para mim, aquele espaço aqui seria um espaço melhor para a cadeira do que esse aqui. Pode lançar. A cadeira, eu já passei por um momento em que alguém entrou na frente do ônibus. O ônibus deu uma freada muito forte. A cadeira, ela apoiou nessa parede. E eu fiquei firme. E nesse outro lado, tinha um outro cabeirante. Ele estava solto aqui. A cadeira dele quase tomou de lado. Então, eu prefiro o espaço assim. Até o próprio espaço ajuda a segurar, no caso de uma cenária, mais séria.